Mas assim, John, outra parada também que é sua marca é a questão da sua voz. A galera pensa que é uma parada que meio que você inventa aquela voz. Esse dia eu tava até conversando com o Daventura e falei, pô, velho, a voz de John como é que é? A Danfetur falou, não, ali a voz dele mesmo, pô. Sua voz é a mesma que você canta ou você meio que coloca um personagem? Ou o personagem é só a parte do investimento mesmo? Não, a gente dá uma forçada, né? A gente dá uma forçada um pouco na voz. Que eu aprendi essa voz com, a gente foi hospedar com a banda. Os caras de saia aqui na divisa com a Bahia na cidade de Minas Gerais. E aí o velho veio de lá dando o hotel. Quem dá uma forçada na voz no CD? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. A gente tá aqui, a gente tá aqui hospedando vocês aqui hoje. Mas não aceito muito esse negócio de banda aqui no hotel não, viu? Porque ainda mais essas bandas que vêm da Bahia. A última banda que veio aqui, rapaz, esse povo é bagunceio demais. E negócio de manhã, o que eu quero saber não, viu? A última banda que veio aqui, o rapaz, tirou a tampa do banheiro, cagou na tampa do chuveiro. E botou a tampa do chuveiro de volta e foi embora. E aí brincadeira um negócio desse? Aí não tem condição não. Pode rir, minha filha. Não tem problema não, ela tá com vergonha de rir, ó. Rir. Aí dá uma forçada mais na voz, mas no fundo, no fundo, assim, é muito eu, né, bicho? Eu sou assim mesmo, desmantelado, né? O cara, inclusive, eu até reclamo às vezes, você tem que ser bem de deixado, você cuida um pouquinho aí, sei o quê. Eu sou assim mesmo. Aí dá uma forçada na voz, mas eu sou eu, eu sou assim mesmo, desapaiado mesmo. Mas é interessante. Mas tem alguma história sua, assim, que você lembra hoje, assim, que você fala, caramba, essa história, assim, foi na época, assim, que começou o Rio da Cacimbinha e tal? Caralho, bicho, é porque, assim, você quer ver caos? Uma hora eu vou montar um vídeo, alguma parada, só com a turma que trabalhou comigo, aí essa galera aí sabe de coisa, velho. Que é a situação, assim, tudo assim, tem situação demais aí, até doido, né? Se eu juntar a galera pra contar a causa aí, a Maria.